Recentemente eu consegui fazer todas as simbiontes do mundo da Marvel em apenas 24 horas E olha só como ficou minha salinha de simbiontes Pode falar, ficou bem bonito né Só que hoje eu tenho o objetivo de ficar ainda mais forte E fazer uma entidade aranha Pra quem não sabe, existe o Ghost Spider Que é uma fusão do motoqueiro fantasma junto com o Homem-Aranha E o Homem-Aranha consegue dominar o espírito do motoqueiro fantasma E desse jeito ele fica um absurdo de forte E eu tenho que fazer essa armadura galera Porque hoje eu vou enfrentar um mal maior Então eu tenho que ter força suficiente pra estar conseguindo enfrentar esse mal maior E é por isso que eu vou estar fazendo esse herói aqui Que a única coisa que falta é eu conseguir 20 XP E eu tenho apenas 7 E meu Deus do céu galera, roubaram os meus minérios Bom, mas eu vou ver se eu consigo achar mais minérios ali na minha carry Pra quem não sabe galera, a carry é minha mineradora automática Olha lá, ela fica minerando sozinha e passa tudo que ela pega aqui pros baús E talvez eu possa ter coisas boas Tipo esses carvão aqui e também esses minérios Talvez esquentando esses minérios eu possa estar ganhando muito XP Mas enquanto esses minérios esquenta, eu vou tentar derrotar alguns mobs Pra ver se eu pego mais XP Tipo esses bichos aqui ó Se eu conseguir derrotar eles eu acho que eu ganho muito XP Ah, e o bom é que eles nem me dão dano né galera Então é bem de boa pra derrotar Mas tem que ver se eles dropam bastante XP né Até porque se não dropar XP eles são meio que inúteis Eles não dropam nada de XP, que decepção Eu quero saber o porquê tem um carry pulando em cima da minha casa Vou tentar puxar ele Meu parceiro Rinos, você tava subido hein cara É, eu tava aqui em cima da sua casa escondido sabe Mano Tinha uma lixeira aqui Tá, eu não sei se tinha lixeira aqui não Mas até agora você só tá com o carry É, eu tô com o carry mas logo logo eu vou sair pro grupo 2 eu acho E começar a fazer o seu herói mais poderoso Uh, e eu vi foi você que fez isso daqui pra mim não é É, não era bem isso Eu ia fazer uma mansão só que eu fiquei de preguiça de destruir Você quiser fazer a mansão pra mim eu aceito cara Eu aceito muito a mansão Não, 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 já tá bom, já tá usando ali ó Já tá usando ali ó Não precisa não É, eu tô meio que usando ó Como você pode tá vendo A única coisa que eu ia falar pra você Eu não sei se é possível De você fazer mais andares cara Ah, eu faço pô Mas eu tenho que te pagar O que você quer pra fazer esses andares pra mim? Hum, assim né É, tô meio pobre assim de trutridium Trutridium Indecente Pode ser irindecente? Ah, pode Dez 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 Tá bom então Calma aí Aí Rinos, paguei Opa, valeu amigo, você é um amigo Bom galera, então descobrimos que o Rinos está andando por aí E por algum motivo ele gosta de ficar em cima da minha casa né Mas eu não vou julgar, cara louco com as suas loucuras Bom, mas vamos ver se eu já vou ter XP aqui pra tá fazendo a minha armadura Opa, boa Agora é só vir aqui e liberar o Ghost Spider E vamos ver como se faz ele Pra fazer o Ghost Spider eu preciso de trutridium E eu só tenho nove trutridium E eu acho que eu não tenho mais nenhum diamante galera Bom, mas isso não é problema pra mim Porque é só eu pegar aqui o Capitão de Marte Ficar intangível E achar algum lugar que tenha muito diamante Tipo essa parte aqui ó Aqui tem muito super diamante E vocês vão entender o porquê esse super diamante é muito útil E se liga nesse daqui rapaziada Skatando apenas um super diamante eu consigo pegar seis E essa é a forma mais prática de conseguir farmar diamante aqui nesse mundo E agora que eu já tenho bastante diamantes É só eu vir aqui na lojinha do perigo e compro bastante o tutridium Meu Deus, consegui trinta Oxe, o que é isso daqui que tá rolando aqui? Ô, tá tendo uma reunião aqui Viu, cara? Eu entendi a referência Mas que, ô, que é isso? Tá tendo uma reunião aqui perto da minha casa, mano? É que nós estamos com a ideia de... Não, não, contratar ali, contratar ali pra construir minha base Ah, é isso aí mesmo? Eu quero falar pra vocês, mano, que eu vou ficar um tempo fora, tá ligado? Ah, o que é que você vai falar? É, eu vou ter que enfrentar um problema que eu causei, cara É o Ben Tennyson É o Ben só fode Não, é sério Se você olhar aqui pra minha casa, você vai entender o problema que eu causei, tá ligado? Meu Deus, eu sou o Homem-Aranha Você entende? Nenhum é o Homem-Aranha, Rinos Esse é o maior problema, cara Ah, tá, são tudo... São tudo simbionte, cara Nossa, cara Meu Deus, velho Então deixa eu adivinhar, você vai ter que lutar contra o deus simbionte Sim, galera, o Herbert acertou Eu vou enfrentar a Knum, o deus da simbionte Sim, isso daqui vai ser muito difícil Cara, e é por esse motivo aqui Que eu vou ter que fazer o Ghost Spider Que é uma entidade do Aranha Verso Finalmente ficou pronto minha armadura E se liga, que herói bonito, cara Esse herói é muito bonito Agora que o soco que eu dou É o soco com chamas Então é muito poderoso O dano dele com a mão é 9 Mas ele tem uns poderes bem interessantes Que no caso é uma teia mais poderosa que o normal, galera Talvez isso seja bem útil pra minha batalha Bom, antes de eu ir lutar contra o Knum Eu quero tá testando o poder dele contra essas árvores aqui Eu sei que essas árvores é bem fraquinha Mas é só pra ter uma noção da minha força Nossa, é um tapa Eu achei que seria dois, mas é um tapa, galera Tá, isso daqui eu realmente não esperava Então essa armadura aqui Ela é bem mais forte do que eu tava imaginando Talvez seja o suficiente pra eu derrotar o Knum E eu também fiz essa armadura aqui Porque o Knum estava esperando nada mais, nada menos do que no Nether E eu fiz esse herói aqui Porque é uma das minhas poucas armaduras Que aguenta lava, fogo e etc Agora eu só tenho que procurar o Knum Porque eu sei que ele tá por aqui Eu só não sei aonde Galera, ele tá ali O Knum tá ali só me esperando Cara, eu assumo que eu tô com medo de perder essa luta Tá, mas eu vou tentar ir pra lá derrotar ele Vamos lá Espero que eu chegue Boa, cheguei Nossa, ele já tá vindo bravo pra cima de mim Tá, ele tá vindo muito bravo Já tô deixando... Nossa, ele é muito forte Pô, ele arranca muita vida, galera Tá, espero que eu consiga derrotar esse cara Eu acho que eu vou ter que usar bastante poder Toma, tá, vou tentar prender ele Nossa, ele não para com as minhas teias, cara Nem as minhas teias para ele Tá, teia de impacto Boa, só pra manter ele longe de mim Tá, eu vou tentar combar ele usando teia de impacto E meus tapas Fora que meus tapas deixam ele pegando fogo Tá, mas ele é bem poderoso Eu acho que esse daqui é o vilão mais poderoso que eu já enfrentei, galera Ele é muito mais forte do que o Canificina Que isso? Ai, ele quase me derrubou Boa Nossa, rapaziada Eu derrotei o Knum, cara Não, essa com certeza foi a batalha mais difícil da minha vida Mas eu consegui derrotar o Knum, cara Esse poder que eu fiz é muito forte Pelo visto, está tudo salvo Cara, consegui vencer essa batalha, meu Deus Gente, posso falar com vocês rapidinho? Vocês têm um tempo para falar comigo? Bom É... Essa cara aí, velho Que cara? Para de zoar, mano Mano, você é o que? É o Motoqueiro Fantasma? É o Motoqueiro Fantasma junto com o Aranha Não zoa É Não zoa Porque foi esse poder que derrotou o Knum, cara Meu Deus Você quer sentir um pouquinho o nível de força disso? Me acompanha Ah, é? Eu não ia falar que eu sou lento Só que eu lembrei que eu sou um velocista Pô, você é uma despedida Se você falar que você é lento, cara Sacanagem, né? É tristeza Mas, enfim Aqui tem esses bichos de árvore, tá ligado? Aham Normalmente, qualquer herói derrota eles com dois tapas, não é? Ah, eu nunca lutei Mas se você está falando, eu acredito Tá, então deixa nascer alguns Olha esse poder Calma aí Meu Deus E cada vez que eu vou dando mais soco Eu vou carregando energia Olha a minha mão como vai ficando, ó Caraca, velho Que da hora Ô, bonitos efeitos, hein? É, da hora, né? Esse daqui é muito poderoso, cara Caraca, ô, isso é muito apelão, velho Sim, até porque esse daqui é nível entidade, cara Caraca Você já testou em algum mob muito mais forte que isso? Eu ia falar pra você que eu derrotei o Knu, cara Você quer algo mais forte que isso? É, The Queen? Sei lá Ah, não Tá, calma lá Aí você também está chutando muito alto Isso daí é mais coisa pro Superman fazer Tipo, não o Homem-Aranha Mas você falou Não, mas olha isso Esse daqui é bem roubado Porque está chovendo Você não vai pegar fogo Mas, tipo, isso daqui é muito forte, tá ligado? Caraca Ô, além dele ser muito estiloso Assim, é esquisito Não vou mentir, é esquisito Mas, velho É estiloso Não, é esquisito Poderoso E aí você só pode falar que você voa Eu, não Eu não vou Mas eu posso fazer isso daqui, ó Falou, meu parceiro Caraca É, é quase voar É quase voar Olha aqui E eu já estou aprendendo a balançar bem firme na teia, mano Olha isso Caraca Então você está balançando bem firme na teia Estou balançando bonito, cara Caraca Aí sim, hein Você gostou Você gostou da balançada na teia? Gostei, mano Ô, faz aqui Agora se eu te dar uma crítica aqui sobre essa mob spawn Por quê? Então, você pensou Você fez esse mob spawn pensando em todo mundo que voa Mesmo os que não tem poderzinho de voar, né? Mas por que? Não precisa subir lá em cima Mas precisa para spawnar, não? Não, é só a gente ficar andando por aqui Que automaticamente já spawna A altura não importa Caraca E eu lá queimando minério igual besta Não, não importa É só você ficar parado aqui por cinco minutos Que já vai cair, tipo, muitos bichos, tá ligado? Ah, então de jeito Então não esquece a crítica Não foi uma boa moda pra ele Bom, é isso, Everett Só queria falar pra vocês Que eu consegui cumprir o meu desafio, tá ligado? Tipo, o meu objetivo E eu queria mostrar pra você minha nova armadura O que você achou? Muito estiloso Cara, muito obrigado Os deveres de aranha me chamam, cara E ainda dessa campanatinha, galera Muito estilosa Bom, mas foi desse jeito Que eu consegui transformar o Homem-Aranha em uma entidade E derrotar o Deus Simbionte